Bom, e no ano de 1548 nós tivemos a autorização por parte da coroa da instituição do governo geral no Brasil devido a todos os problemas relacionados ao sistema das capitanias hereditárias. O governo começou no ano de 1548 e o local escolhido para sediar o governo geral foi Salvador. O primeiro governador geral que o Brasil teve entre os anos de 1549 a 1553 foi Tomé de Souza. E qual era o objetivo dessa forma de governo? Centralizar o poder administrativo colonial. Além do Tomé de Souza, nós tivemos outros dois governadores gerais. Primeiro, Duarte da Costa de 1553 a 1558 e por último Mendes Sá de 1558 a 1572.